O sábado, dia 17 de setembro, começou bem cedo para os participantes do Encontro Missionário da Diocese de Cruz Alta, realizado na paróquia São Geraldo Magela, em Ijuí. Vindos das diversas comunidades das mais de 30 paróquias da diocese, desde as mais distantes, missionários chegavam em caravana motivados pela alegria do encontro, para refletir sobre a caminhada missionária da diocese de Cruz Alta. O encontro, que resultou na participação de mais de 850 pessoas, iniciou com uma santa missa celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Adelar Baruffi, na presença de padres e religiosos da diocese. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor ao Pai, e a caminhada e a força do Espírito Santo esteja convosco. Para o Bispo Diocesano, o momento foi de animação da vida missionária da diocese. Nós estamos encaminhando que em cada uma das paróquias, das comunidades, em cada comunidade haja o seu grupo de missionários, missionários locais, ali onde eles estão próximos das pessoas, onde eles podem acompanhar a vida da comunidade, onde eles podem ir ao encontro das pessoas e famílias daquele lugar. E a partir disso, a partir dessa experiência de ir levar o Evangelho de Barco de Jesus Cristo às pessoas, entrar na vida das famílias, poder encaminhá-los para participarem, seja do grupo de reflexão, o grupo de família, que o padre Rodrigo nos trouxe uma experiência muito bonita da diocese de Osório, seja também da comunidade de fé, aonde depois eles são encaminhados para todas as atividades da igreja. Então, se trata daquele momento para animar toda essa vida missionária da diocese. Então, a primeira característica do encontro é o encontro de animação. E a animação, como já dizia na celebração da Eucaristia, é próprio do Espírito Santo que anima, porque ele é a alma da igreja, ele que é aquele que fortalece, que envia em missão. O encontro teve o padre Rodrigo Schiller como assessor, que trouxe experiência do que está sendo desenvolvido na diocese de Osório. Me encanta, pelo número de pessoas motivadas e movidas pelo espírito missionário, provocadas pelos padres, pelo bispo. E isso, com certeza, muito mais do que aquilo que eu trouxe. Como o bispo acabou de falar, eu vou levar essa experiência, até para nos fortalecer na caminhada missionária que nós temos. Nós temos também grandes encontros de aprofundamento, de qualificação da experiência missionária. E essas opções tomadas, elas sempre são muito necessárias. E dão ânimo para as pessoas e também para nós, como padres, como bispo. Principalmente quando é uma opção que a igreja mesmo decide por ela. Que nós temos que ser missionários, temos que ser discípulos missionários. e revelar esse rosto de Jesus, de uma maneira contagiante. De uma maneira que seja encantadora, a gente encantar. E com um coração alegre. O Papa Francisco sempre nos provoca que a nossa ação missionária seja alegre e seja fruto do espírito, motivado pela própria ação do espírito. Para o padre João Bagolim, o objetivo do encontro foi alcançado. Conseguimos reunir hoje mais de 800 missionários. E o grande objetivo era justamente ser um momento de reanimação missionária da nossa diocese, recuperando o que já foi feito e também dando novos passos, principalmente no que se refere à questão dos grupos. Então ficou bem claro no encontro, através do assessor, o padre Rodrigo, essa ligação do missionário com o grupo de família. no sentido de fortalecer os grupos, de reorganizar os grupos, para que quanto mais se possa envolver os nossos batizados, os nossos cristãos, os nossos pequenos grupos, das pequenas comunidades, por aí passa, com certeza, a evangelização, a vivência da fé, a fraternidade que devemos sempre construir. O objetivo é reunir, reanimar e ajudar realmente a dar esse novo passo. E de acordo com o coordenador de pastoral, o padre Odessir Coraça, foi possível refletir na diocese e também escutar experiências que vieram de encontro à caminhada missionária que vem sendo realizada. E eu tenho certeza que as pessoas que aqui vieram, elas vão sair com bastante elementos para que eles possam trabalhar lá na sua paróquia, na sua comunidade, ou seja, desenvolver a sua missionariedade junto à sua comunidade de fé, que é um dos fatores principais que nós estamos trabalhando na nossa diocese, que vem da primeira urgência, né? Uma igreja em estado permanente de missão. E se nós queremos ter essa igreja em estado permanente de missão, também precisamos olhar na dimensão da formação dos missionários e na reflexão em torno dessa proposta diocesana que é a caminhada missionária de nossa diocese. Música Música